Olá, estamos no programa Aprender e Estourar em Casa. Sou o professor Manuel Moreira e vamos para a nossa sétima aula de Matemática, no décimo ano de Escolaridade. Bom, vamos à nossa aula de hoje, mas antes de iniciarmos a aula, queria recordar-vos que estamos no meio de uma pandemia. Por força disso, todos nós somos chamados a cumprir as orientações sanitárias. Portanto, usemos as máscaras, pratiquemos o distanciamento social e evitemos situações que possam potenciar a transmissão do vírus. Para a aula de hoje, nós vamos ver dois conteúdos. Vamos ver o nosso sumário. Posição relativa de retas e circunferências. Ângulo ao centro. E nós vamos também ter exercícios bem no final da aula. Iniciemos para a nossa primeira parte do sumário. Posição relativa de retas e circunferências. Quando estamos a falar de posição relativa de retas e circunferências, estamos a ver como é que a reta está relativamente à circunferência. E nisto nós vamos ter três posições específicas. Um momento em que a reta toca a circunferência em dois pontos. Um momento em que a reta toca a circunferência em um único ponto. E no momento em que a reta não toca a circunferência. Então vamos começar a ver o que é que temos na tela. Reta secante. Uma reta é secante a uma circunferência. se essa reta intercepta a circunferência em dois pontos quaisquer. Vejamos bem. Temos a nossa circunferência e temos a reta em que os pontos A e B tocam ou interceptam a circunferência. Neste caso temos uma reta secante a circunferência. Reparem que a reta, que podia ser uma reta denominada por uma letra minúscula, ela toca a circunferência nos pontos A e B. Neste caso dizemos que é uma reta secante. Dois pontos. Agora vamos passar para uma situação que a reta toca a circunferência num único ponto. Reta tangente. Eu disse-vos que uma reta é tangente quando toca a circunferência num único ponto. Vamos ver. Reta tangente. Uma reta é tangente a uma circunferência. Se essa reta intercepta a circunferência em um único ponto. No caso o ponto P. Este ponto é chamado ponto de tangência. Reparem que a reta que está de cor vermelha toca a circunferência num único ponto, que é o ponto P, que chamamos ponto de tangência. Se nós tirarmos, por exemplo, uma semirreta do ponto O que passa pelo ponto P, nós temos uma reta que é perpendicular à reta tangente. E falta-nos agora ver uma reta que sequer toca a circunferência. Então, se ela não toca a circunferência, ela é uma reta externa. Ou seja, está no exterior da circunferência. Então, vejamos. Reta externa. Uma reta é externa a uma circunferência se essa reta não possui nenhum ponto em comum com a circunferência. A reta T, como vamos ver na tela, ela é externa à circunferência. Então, vamos ver uma situação em que a reta não tem nenhum ponto em comum com a circunferência. Está fora. É externa a circunferência. Vejamos na tela. Reta externa. Uma reta é externa a uma circunferência se essa reta não possui nenhum ponto em comum com a circunferência. Vejamos. A reta T, estão a ver, ela não tem pontos em comum com a circunferência. Por isso, chamamos-la reta externa à circunferência. Então, vejamos. Nós vemos três situações. Uma situação em que a reta toca a circunferência em dois pontos, dois quaisquer dos seus pontos. Dizemos que a reta é secante à circunferência. Vemos uma outra situação em que a reta toca a circunferência num único ponto, chamado ponto de tangência. Nesse caso, a reta é tangente à circunferência. E vimos uma terceira situação em que a reta não toca a circunferência em nenhum dos seus pontos. Nesse caso, a reta é externa à circunferência. Eu creio que vocês entenderam porque são conceitos fáceis. Muito bem. Continuando a nossa aula, que espero que vocês estejam a seguir com muita atenção, vamos para o segundo ponto do nosso sumário. E o segundo ponto do nosso sumário é ângulos ao centro. Nós vamos ver que surgem duas palavras. Surge a palavra ângulo e surge a palavra centro. Então, vamos ao conceito. Então, vamos ao conceito de ângulo ao centro. Reparem que surgem as palavras ângulo e centro. Um ângulo ao centro, como está na tela, é um ângulo que tem o vértice no centro da circunferência e os lados contêm raios dessa mesma circunferência. Reparem bem. Nós temos o ângulo AOB. Mas o vértice está em O. E O é o centro da circunferência. Daí temos o nome ângulos ao centro. Mas nós estamos a ver OA, que é um raio, e OB, que é outro raio. Então, os lados contêm raios. Nós estamos a ver que o lado, o raio OA, pertence ao lado de um ângulo e o raio OB pertence ao outro lado de outro ângulo. Então, nós poderíamos dizer que o ângulo AOB é um ângulo ao centro. O ângulo AOB é um ângulo ao centro. Continuando, se nós falarmos de ângulo, é natural que nós falemos de amplitude desse mesmo ângulo. Então, vamos ver amplitude do ângulo ao centro. Amplitude do ângulo ao centro e do seu arco correspondente. Amplitude do ângulo ao centro é igual à amplitude do seu arco correspondente. Nós, na aula passada, já tínhamos visto o conceito de arco. Nós vimos que arco é a porção da circunferência compreendida entre dois dos seus pontos. Então, hoje, estamos a relacionar a amplitude do ângulo ao centro e do seu arco correspondente. Vejamos. Reparem que nós temos o ângulo COD, mas reparem que há uma parte da circunferência delimitada pelos pontos C e D. Ora, C e D é um arco. É um arco, mas que corresponde ao ângulo COD. Então, há uma relação direta entre a amplitude do ângulo ao centro e a amplitude do seu arco correspondente. Qual é essa relação? Então, vejamos, a amplitude de COD, que é um ângulo ao centro, representa-se por COD. Mas COD, que é o ângulo ao centro, é igual ao CD. O que é CD? É o arco correspondente ao ângulo ao centro COD. Então, podemos dizer que a amplitude do ângulo ao centro é igual à amplitude do seu arco correspondente. Muito bem, então nós vamos ver a relação que existe entre a amplitude do ângulo ao centro e a amplitude do seu arco correspondente. Nós já vimos que o nosso ângulo ao centro é COD. Por que é que chamamos de ângulo ao centro? Porque este ângulo tem o vértice no centro da circunferência, certo? E reparem que CD é um arco que corresponde ao ângulo ao centro COD. E qual é a relação? A amplitude do ângulo ao centro é igual à amplitude do seu arco correspondente. Como estamos a ver na tela, COD, que é o ângulo ao centro, é igual a CD, que é o arco correspondente. Muito bem? Agora, vamos ver um exercício para ver se vocês entenderam os assuntos abordados. Então, vamos ver um exercício de aplicação sobre o ângulo ao centro. Reparem bem. O exercício diz, sabendo que o arco XY é igual a 84 graus, qual é a amplitude do ângulo XOY? Nós deram-nos um arco e pedem-nos o ângulo ao centro que corresponde àquele arco, certo? Então, vamos ver quais os dados que temos. Temos que XY, que é um arco, é igual a 84 graus, certo? E disseram-nos que o ângulo XOY, queríamos saber a sua amplitude. Mas nós devemos recordar o que é que nós aprendemos anteriormente. Tínhamos dito que a amplitude de um ângulo ao centro é igual à amplitude do seu arco correspondente. Logo, nós vamos dizer que XY é igual a XOY. Isso é o arco e seu ângulo correspondente. Se XY é igual a XOY, isso quer dizer que XOY é igual a 84 graus. XY, o arco, XOY, o ângulo ao centro correspondente. A amplitude de um ângulo ao centro é igual a amplitude do seu arco correspondente. Vocês entenderam bem? Muito bem. Nós vamos ver mais um exercício. Vamos ver mais um exercício. Este exercício, antes estamos a ver a resolução. Como XY corresponde a um ângulo ao centro XOY, então a sua amplitude é igual a esse ângulo. Logo, XOY igual a XY igual a 84 graus. Está ali na tela mostrar que a amplitude do ângulo ao centro é igual a amplitude do seu arco correspondente. O professor já disse isso várias vezes, precisamente para os alunos poderem entender bem esta relação. Muito bem. Então, nós vamos ver mais um exercício. Este exercício que nós vamos ver, o professor vai explicar, mas vocês vão resolver sozinhos lá em casa. O professor primeiro vai explicar o que é que o professor pretende, mas o aluno terá que resolver lá em casa, com a ajuda dos pais, dos professores ou de outros amigos. Certo? Então, vamos ver o exercício. Na circunferência seguinte, O é o centro. E COB, estão a ver COB, não é? COB mede 70 graus. Indica, justificando, a amplitude do ângulo OBC. A amplitude do arco AF. A linha B do exercício, como classificas o triângulo BOC, quanto aos lados, justifica. Certo. Primeiro, vocês vão passar o exercício para o vosso caderno. Dou-vos um minuto a dois para passarem o exercício. Até a próxima. Até a próxima. Bebe o exercício. Sim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto